Legal, então mais uma sequência de vídeos para falar de um padrão aqui, né, o padrão fecha fora, fecha dentro de bandas de Bollinger, como sempre eu tenho quebrado esses vídeos em vídeos menores, né, então um para falar da coloração, um para falar do código de alerta, um para falar do screening e um final para falar sobre a lógica do código em si, a lógica de programação. Porque eu sei que, primeiro, não deixa o vídeo tão longo, né, que facilita assistir, acompanhar, e segundo que eu sei que tem gente que às vezes não está interessada necessariamente em todos os detalhes da programação, que é direto ao assunto em termos de como configurar e usar, né, então para isso a gente vai começar com a coloração, sempre lembrando que quem faz parte aí dos membros do canal tem acesso prioritário a esses vídeos, né, então consegue assistir primeiro conforme eu vou liberando, né, obviamente eu tenho que liberar periodicamente, então se você for membro você ajuda e ainda tem acesso, tem outras vantagens também, tá, eu recomendo você ver lá, tem várias vantagens, né, e como sempre código aberto para fazer download para todo mundo, quem quiser fazer alterações, fazer adaptações, estudo, né, fica aí livre, tá, então vamos começar com a regra de coloração, o que a gente vai fazer? Você vai inserir justamente uma banda de Bollinger, né, nativa da plataforma, então sempre note que eu, o nosso código não está necessariamente plotando, né, a banda de Bollinger, a gente está trabalhando com ela, a nossa plotagem aqui será justamente para a gente acompanhar, né, isso visualmente, né, então só vou fazer umas alterações aqui para melhorar a visualização, principalmente para quem vê no celular, né, Sempre lembrando os parâmetros de inicialização da própria banda de Bollinger nativa, né, você vê que o desvio é 2, o período é 20 e a média usada é a média aritmética, tá, então o nosso código reflete isso, tá, então se eu adicionar a nossa regra de coloração, fecha fora, né, o C sempre para determinar ou especificar, né, uma regra de coloração, então vou adicionar nos candles, né, você note que ele começa a pintar, tá, E qual que é o padrão, né, o padrão é buscar, e eu vou falar isso melhor quando a gente for falar sobre a lógica, mas em resumo, né, basicamente é, na banda superior é buscar um candle que feche acima ou fora da banda, né, e o candle seguinte feche dentro da banda, por quê? Porque a gente está esperando que, a gente está tentando projetar que esse preço volte para a banda central, para a média central, né, então seria o padrão fecha fora, fecha dentro, né, buscando este retorno à média central, então vamos ver se a gente tem uma na direção contrária, aqui também novamente na ponta de cima, ó, aqui, ó, então a gente tem um exemplo, onde a gente teve um candle que fechou fora, né, na nossa banda inferior, né, e o candle seguinte fechou dentro, apesar de ele estar bem em cima aqui, né, a gente provavelmente não consegue ver, porque mesmo que eu aproxime, a gente não consegue ver exatamente, né, mas através do código ele determinou que o fechamento foi acima, mesmo que muito pouco, né, da banda inferior, né, ou seja, a gente está esperando que, que em algum momento ele vá voltar para a banda central, né, então essa é a ideia por trás do padrão, tá, e como que a gente configura isso, então, obviamente, vamos abrir aqui um, você vê se a gente encontra um momento que tem os dois na tela aqui, talvez, aqui, ó, que a gente conseguiu os dois na nossa tela, né, até aconteceu um terceiro aqui, né, mas de qualquer forma, é, se eu que quero alterar as configurações da minha coloração, como a gente já conversou em outras ocasiões, eu tenho que clicar com o botão direito aqui no título do ativo em propriedades da regra de coloração, então tem alguns parâmetros aqui que estão documentados nos nossos comentários aqui do código, né, mas basicamente é, as mesmas configurações que a gente conversou na banda de Bollinger nativa, a gente tem aqui, tá, então o período, a periodicidade da média central, né, quantos períodos a gente quer que isso tudo seja feito, então, para o padrão 20, o desvio, né, que é o que calcula as bandas superiores e inferiores, tá, normalmente usado em dois, né, e o tipo de média, então você tem a listagem aqui dos tipos de médias que a gente pode usar para fazer o cálculo, né, sendo zero aritmética, um exponencial, dois Wells Wilder e três ponderado, tá, e o tipo, o tipo é basicamente uma filtragem que a gente pode fazer para, caso eu queira ambos, né, ambos padrões, seja de compra, ou seja, fechando aqui fora da banda inferior e depois fechando dentro da banda inferior, né, eu tenho um padrão de compra, o padrão de venda, como a gente conversou, fechando acima da banda superior e depois, logo em seguida, fechando abaixo dela, né, eu posso filtrar, então, zero, eu busco ambos, né, ele vai buscar ambos padrões, um, apenas padrões de compra, os padrões aqui inferiores, né, e dois, apenas padrões de venda, os padrões superiores aqui, tá, obviamente, é para te ajudar a filtrar e despoluir o gráfico, às vezes você está trabalhando num sentido único, né, você quer trabalhar a favor de uma tendência geral, né, quer trabalhar só na ponta da compra, enfim, né, ou justamente contra a tendência, enfim, fica a seu critério aí para poder filtrar, vou deixar zero por enquanto, mas o que eu quero mostrar é que, então, se a gente, por exemplo, alterar o nosso tipo de média para uma média exponencial, vamos alterar o período para 32, note que ele parou de pintar, né, este candle aqui, note que, vamos pegar um padrão onde a gente está com um erro, né, então, por exemplo, aqui ainda aconteceu, aqui, se a gente pegar este, por exemplo, você vai me dizer, bom, beleza, fechamos fora, né, até mesmo este também, né, fechamos fora em ambos estes candles, porém, o anterior não fechou dentro, este não fechou dentro, este não fechou dentro. Obviamente, a gente tem que sincronizar o que a gente configurou na nossa coloração com o nosso gráfico, né, então, se a gente abrir aqui o indicador bandas de Bollinger, né, eu posso alterar, então, agora para 32 exponencial, que foi o que a gente fez na nossa coloração, né, agora sim, agora está corretamente, né, então, ele fechou abaixo e o seguinte fechou dentro. Fechou abaixo e o seguinte fechou dentro, né, então, você nota que a ideia é basicamente o que? Esperar, então, né, havendo esta confirmação, né, esperar o rompimento da máxima, né, você note que aqui não aconteceu, então, não houve entrada, né, aqui o padrão se repetiu e, se a gente for esperar a confirmação ao romper a máxima deste candle, né, aqui, de fato, ele foi buscar lá a banda central, né, não chegou a tocar, mas chegou muito próximo, né. Então, sempre lembrando deste detalhe, né, você tem que sincronizar as configurações da sua coloração com o seu indicador, tá. E só para mostrar, já que a gente tem feito aqui a filtragem, né, se a gente abrir aqui o tipo, então, eu vou alterar para 2, que seria só venda, note que ele parou de pintar os verdes, né, e agora ele só vai pintar, eventualmente, padrões vermelhos, então, você viu, ele pintou ali em cima, né, aqui em cima, os vermelhos, e aí você pode filtrar, né, conforme você achar melhor, tá. Então, essa é a regra de coloração do fecha fora, fecha dentro. E aí E aí